E o gelo de coco lá no copo, whisky foi pra mete, só não perde o foco pra ficar Desde quando joga linda assim, inconsequente, sabe mesmo que isso causa em mim, tá consciente Eu só quero te ver sentado, que cara eu tô lá no chão, vou pro malandro Que cara eu sonhando, que cara eu tô voando, que cara eu tô voando Que cara eu sonhando, que cara eu tô lá no chão, vou pro malandro Que cara eu sonhando, que cara eu tô voando, que cara eu tô voando Que cara eu sonhando, que cara eu tô voando, que cara eu tô voando Que cara eu sonhando, que cara eu tô voando, que cara eu tô voando Tô te empurrando, me olha pra esta cara pra saber se eu gostar não faz minha noite assim Ah, visualiza, vai, tive máximo, tá cara no sucesso Tô te empurrando, eu vou te empurrando, me olha pra essa cara, teu sapato é assim Tô te empurrando, me olha pra essa cara, teu sapato é assim Seu coração tá congelado pelas ruas, deixa de lado seu passado e sabe o que ela fez Sujendo de pouco lá no copo, isso é propriamente, só com medo o foco Pra ficar, desde quando joga, liga assim, com se canta, sabe mesmo que seu casamento é consciente Eu só quero te ver sentado, me caralho olhando, te amo, vou com o malandro E caralho olhando, vou te empurrando, vou te empurrando, me olha pra esta cara pra eu sair Eu quero te sentado, te caralho olhando, te amo